Aribosa, interpretação do José Augusto, aguenta coração, esperando por você, parceria, me ajudar nessa. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Meu peito, coração, não faz assim, você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura? Porque você não para de espanhar, é um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura, não é justo entrar na minha vida, não é certo não deixar saída, não é não. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão, eu te falei que eu tinha medo, aba não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação, você é pronta e esquece que você sou eu. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Por que que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura? Porque você não para de espanhar, é um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura, não é justo entrar na minha vida, não é certo não deixar saída, não é não. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão, eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação, você é pronta e esquece que você sou eu. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão, agora aguenta coração, você é pronta e esquece que você sou eu. Coração Obrigada parceria por participar com o Show Music Brasil.